Hoje é a segunda-feira e nesta fase entrei em nome de encadernar os meus próprios livros e então comprei esta cartolina para o reciclo, na loja comprei este couro vermelho para fazer a capa, algo deste género Isto é a capa do Aproximação Alquimia Cibernética, que para o caso é isto Já foi trabalhado ao nível de começar encadernação, como se pode ver, 3 camadas de forro devido a ser muito grosso e colorido e colorido, muito colorido E colorido E colorido Fazer o lugar E a lavra Música Obra de peso E então? Este material aqui dourado é para fazer a capa deste A poesia e isto, esta pilha de páginas Isto é um macete incrível Está a ser destruído Porque finalmente comecei a imprimir Corretamente Dentro do formato que quero Isto é o lixo que estou a fazer destas páginas Deve encher o saco de tudo Uma vez que agora já estou nesta fase Já consegui finalmente imprimir isto que me deve ser Estou aqui, ainda está fresco Mas como se pode ver Tem permito os dois lados como um livro E vou construí-lo à minha maneira Porque ninguém faz melhor as coisas do que nós próprios Ai não faz não Tchau